o que é isso e eu acho que nem meti tech meu Deus foi não eu não meti tech na equipa eu posso transmitir o jogo eu acho que nem deu os ataques tinha que mudar eu vou começar com o que eu tenho que usar o surfete e o medicina noctowell e vamos nós meu Deus e eu vou fazer isto também bem vindo ao canal faz conta que é GBL né é tipo GBL olha pelo menos é um pincel o que é que isto ficou ah isto é bom já pois é eu ganho isto e agora será que ele está à espera disto meu Deus eu também apanhei um beware aqui bem o que acompanhando lá para isto ai ai se for o super Power meu deus é o super Power isso bom que é e aí 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 e tá um bocado truque esta merda agora tá mal tá bom e a bomba a soar né e a portanto ele saiu com energia deve ter tipo que um ex-scissor talvez não vencer e aqui absorver o dar pulso o carro e eu vou usar o samurai basicamente para absorver isto o jogo é do snizzler tipo mas traga que eu apanhei um beware na na greta não é eu vou dar cheio daqui só por como aquilo é cheio eu também não comecei a ficar muito louco E aí E aí E aí e eu acho que eu acho que não sei com a hidroquena no atras o papo mas é nível eu vou celular ele já tá tipo o louco eu acho que parecia o pitagam o pai ele ainda manda-me o voo aqui e aí Gigi Knock em deoxys QB Por que não deu sequer attack? O cara vai dar shield e vai? Ok Thunderbolt, ok Bom catch O gajo apanhou um Shadow Ball de um Obstagoon Aí é bom Ok, bom lead Ok, B-drill Eu acho que aqui Nem sei se é a melhor play que eu estou a fazer, mas... Planteu 13 Bem-vindo ao canal Posso tomar num poço? Clu Miguel Bem-vindo ao canal Não mato Sim O gajo ganha sem pit Por que assim a ideia que sobe lá e ganhava E agora... Também tinha que dar para manter alinhamento, portanto... Ah! Já sabia que você não precisa cá ouvir Ok... Ele tem hambre... Bom... E agora... Bem... Ok... Fadeu? Fadeu? Alves Underscore Foi mal o timing Buenas tardes Alves, como estamos? Foi mal o timing ali Naquele do sable eu devia ter dado antes Para evitar Ok, ele está a deixar um, que bom Também é muito bem, graças Quais são os livros desse nizel? Pergunta a Windel Boa pergunta Windel é isto, basicamente Meu KK Ah, não é o melhor mas Toma merda Isto não é o melhor mas pelo menos Dá para Ah E agora? E agora? E agora não sei Tão, mas dá até ele deixar-me E os maus timing não dá para eu ganhar Só se ele tiver algo fraco Atrás Eu vou deixar Mas vamos lá ao último Lá aparecem Bidrill Ok Próximo E aí Ah 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 o ricardo 14 bem-vindo ao canal vou celerar aqui anyway este é o outro bom quieto Eu não tirei a Abnant. Ah, chegava um alto de sorte. Vê se é que não chegasse. Isto não é um breve. Isto é um feather dance. Está na época. Está trevando com... Ele vai baitar, não é? Mas... Não, afinal não. Afinal não havia baito para ninguém. Afinal era mesmo um charge certo. Será que é um earthquake? Deve ser, né? Não deu. Podes matar a vontade. Dois filhos para o pato. Vamos embora. De novo. Este pato está coche, não vou falar. O que é que eu faço à minha vida? E aí que eu já vou mostrar aí os meus dotes. Já fiz quase um set. É pá, eu te vou fazer... Não é. Vamos ver se isto não é evilpix. Não. Não. Não há evilpix para ninguém. Ih, agora, elective player. Que equipe é que eu vou usar? O que é que tu estás a usar? Ah, não tenho disso. Vamos usar a equipa má. Bem-vindo ao canal. Vamos lá ver o que é que dá. Foi que isto é um weatherball, meu. Ah, já sabia? Não há. Boas doidas, logo. Foi que preciso de trás de este gajo agora. Já, um forte. Ah, isto é shield e farm, não? Não sei. Dá? Dá. Eu acho que sim. Um. Dois. Já pegou uma merda. Aí, caraca, está lá o flame, credo. Foda-se, bom. Perdi isto. Isto está só, tipo, horrível. Será que hás vai straight ao Braveworks? Deixa passar. Não, flame charge, ok. Deixa eu passar mais um. E agora? Agora é só para chorar. É que no octavo de uma morro com dois weatherballs, acho eu. Morro, morro. 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 Mas o gajo ainda tinha shield. Esqueci-me que o gajo não shieldou ainda há bocado. Não sei o que é que vai sair aqui. Não sei também. Bem, eu morro, mas... Já morro para um weatherball, eu já tenho boa energia na Night Tills. Gato, aqui não mato. Gigi. O gajo, o gajo, o gajo, o gajo, o gajo queria garantir que matava mesmo. Meio Deus. Foi para o flex. Foi para o flex. Crédito, Rós. Só o leads ganha as minhas. É bom, 3-2 Isso é tão difícil conseguir Tá bom Tá, excelente Perspetiva Bem, vamos straight ao close combat Ok, Tenochil, pelo menos Ah, sim, mas Abrir os peitos outra vez Isto é um gajo aqui só abre os peitos Pumba, és-do-que-é-que-me-a-boa Isto deve ser um Rockstar Agora mais um earthquake Ai, caraca, foi mesmo Que fixe Agora vai com o gajo O gajo está com medo Agora é um luxo, beitado O gajo a meia-da-volta tem na octal atrasa Vamos beitar a ver Sempre Mas já não dá para ganhar O que é que eu tenho de trás Quero se tem energia Oh, Diloro, como é que é? Tudo bem? já diz está acabando bem também está tudo meu caro temos uns assuntos pendentes então o que é que se passa estás bem sei lá, o dolor é que diz temos uns assuntos pendentes vários assuntos pendentes já andou para a frente do Red com a Ronda não, andei eu então, era o último que faltava para perder ai não, Trevenant tira-me daqui, por favor tipo, eu não ganho maligno tipo, isto assim, está quase vou dar o shield aliceidra bem-vindo ao canal eu tenho que chamar a alguma coisa ok, o gajo não quis só para ser péssimo ainda preciso meter no octal oh, isto mete um Azumaril no Pato Azumaril no Pato, está certo sim, porque o Pato é counter-user não é, pois faz sentido mas o meu tem Leaf Blade tem que dar se eu dou o bait e o gajo não gilda aí é mesmo e o gajo no Gildo fodeu ah, vou dar bait toma que bom este também este também troca para o Trevenant para apanhar um S-Punch para gastar um shield agora vou ter que gastar os dois se o gajo gastar ok, foi o Shadow Ball o gajo não gastou o gajo tem grande bolsa xa o Pato xa o Trevenant o gajo deixou dois shields para o grande bolsa pronto, top left ok, não está perdido essa troca do gajo é que eu não percebi minha sorte se não o gajo levava-te o Mojo levava-te o Medicham quase quase eu chegava a dois no Mojo eu só tenho um shield por isso Shadow Swampers aqui até era melhor perder e farmar o Noc para ter mesmo dois faltam-me dois fasts bem, me das aí uma soft lost soft lost até consigo tirar o shield ao Grambu já por isso safe demais vou jogar aqui sei com mais energia fogo porque é que eu dei bait naquele azul meu Deus sei lá porque é que deses bait quiseres estar flex do Night Flash na azul ó Deloro se estiveste aí para a gente pode já andar com isso para a frente podemos andar com isso para a frente é já é já pode ir ver aí a equipa da Ferreira ixi lanturn pistolinha de água eu troquei a vento do burro gás disse dois minutos que é o tempo que gás vai demorar agora para perceber o que é que vai fazer hum gera uma frost lost atrás lanturn com o Noctavl e frost ai meu Deus não mata mas deixa quase morto e agora o que é que estes gásti tem atrás e aí eu acho que é evacuar e aí não vai o que evacuar meu Deus é esta hora ele quer a energia na frosa se fodeu será que vai se punch mata o Pidgeot Pidgeot não mata mas o contra matou está tudo bem vou fazer o número 2 mau o que é que o gás está a dar a descrição do que é que ele vai fazer alguém me explica está-me a fazer para parecer o gás do dos pães com a choriça dos pães foda-se não por cima faz quesce esta m vacation é oh 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 i I o red i e um não posso mesmo sair daqui senão por isso sai não, Flamme charge ok ah por um pá ah fogo coitado do grambu já está nas últimas oba, bem vindo ao canal ar de cal está dia ganhando e aqui como é que nós vai fazer? já fui ah tipo como é que eu vou matar-se tanto isso? ah 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 não é estas lead estal of flame aqui e assim dão-me gg's na hora ah 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 alta área tenho que virar isto ah 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 não simplesmente vou ver o último o MN Saraiva bem-vindo ao canal estão a jogar com a mesma equipa não será não é equipas parecidas e é Jesus o que é isso o máximo que deu para fazer o fogo ainda tem que tirar a cena da e da Liga já tinha tirado isso ainda tá para o que é que é para casa de fora é para fora é para fora é para um E aí Só boas leads aqui deste lado Um bastidão É, aqui é excelente Um gajo até fica cheio de vontade de fazer estes metes Ufa, pato do caceto Yes Fogo, meu Bem Bem Bem, bem Que ninja Que é que esta porra Que era Não, isto aqui Que é que esta merda tem Surf Vamos deixar passar por um Já tem surf Merda Bem, vai estar um 2 eaglin Pode ser que o gajo acredite que é mesmo Ai ai Como é que eu vou matar aquele sabo lá Ai Meu Deus O gajo não shielda também Credo E esta porra ganhou 100 pita Agora mandou um night slash, não é? Claro Delora Podes mandar Se vai chaveiro Ele é muito bom chá O Skazuki também não é shiny Só que nem cheguei ao weatherball Meu Deus Já acho que é só isso Ainda não fez o número 2? Não, está no número 1 ainda Não Já enviaste? Ih, Delora Estou aqui Dá-me um arraso Como assim? Como assim? Bem, deixa eu esconder Que a boa delora não vê Estou pronto Estou pronto Já é um galizou É um galizopoda Está bom, não é? Está ótimo, não vês? Ixi! Ainda por si mesmo é shiny, tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nice catch. Normalmente está forte. Fortíssimo. As minhas contagens estão ótimas. Ah, estou conto. Conto. Muito mal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, a gente está lá. Puxa, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que o homem tinha um shield. Gostei dessa opção. Tchau, Dillor. Ataca, Dillor. Bora, Dillor. E a Dillor. Hã? Podes reenviar, Delor Já mandou o homem, é rápido O homem já estava lá pronto Ele quando disse que ia lá fazer Eu não estou pronto, nasci pronto Mas aí sim, o grande poeta Lá do Valdão Moreira Então depois de ganhar vais para aqui Depois devias não ter deixado de ganhar Estava em live e tudo Estavas a live? Estava a live, estava Joguei mal com tudo, aquilo era Shields no pato e saís com 3 moves Vá lá, não dás Night Slash numa Azamaril outra vez Pô, mas aquele gajo só tem Shinies Toda que sim Credo Agora estava a olhar outro Shiny Ainda há bocado foi Shiny Mal Assim não vale a pena Um gajo é um psíquico-funks, meu Deus Espera aí Eu não estou a fumar Ninguém está a ver nada Não E se tiverem também não faz mal O que é que passa a minha vida? Não é para mim aos 18? Não é para mim aos 18? É? Eu vou ter que farmar isto tudo Mas bora Confio em ti Confio em ti E no pato Ah não, é o pato Bom farm do Delor Outra vez Tu muda-me de aqui Pó Quem eu? Então Delor, o que é que a gente vai fazer? O que é melhor? Se você foi o 170, ele parece certo Da, tipo, o que é o befandão? Parece muito opção Porque ele tem ATP Ele parece que não Luxray é boa ofensiva, sim, Lick Trivair também, mas pensei que nunca pensei que ganhasse. Será que o Ice Punch mata? Não, 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 não. DeLoro pode mandar de novo. Então como é que está? Muda de equipa. Tá uma merda Manda-te aqui para muito Pocky Queres que eu leve o aqui? Sei lá Vamos escolher Só não digas leva Pate Que eu não tenho Pate é fixe Leva Altar e Atreve na TG Fisque Altar e Atreve na TG Fisque O meu colega de Factions diz Eu vou levar Eu não faço ideia Qual é que é o safe-soft Mas Mas vou confiar nele Vou me mandar Ainda acho que era essa né Não Porque eu fiz swap Se fosse É só bom para bater e sair Não tens mais para o travoso Ixi Porra Será Eu vou estar Achando mesmo que eu estou Bem-vindo ao canal Olha onde és tu Deu louro Guarda Luxray Agora é tarde É bruto Ainda me deu um dinâmico poncho Ainda estou a tempo de estar a perceber porque é que ele trouxe a 1000 de tango para cima do Stunt Fisque Para pôr volta a clip no Hagen Para pôr volta a clip no Hagen Eu não vou apontar Ah não eu vou apontar Ah não eu vou apontar Ggis de louro Tem que fazer um goleza ao ponto. Não mata. Altaria counter disso. É, Altaria counter de Sylvie. O Indela sabia, foi por isso que ele recomendou. Bem, tudo bem. Pois aí. Agora ias com essa equipa. E os ferramentos? Tá bom. Perdido para perdido. Escar mori. Na melda. Ah, tá bom isso. Vai ser uma... Soft... Luz. Corre um Talonflame. Cruz. Vê se eu fosse com a outra equipa ganhava. Tentei fazer o catch. Não há catch para ninguém. Dois. Um gajo sem primemape. Três. Vês deu para ganhar. Ah, e agora vai dar para perder também. Pela minha habilidade. Será que as vai dar bridge? Ou é um flame? Ou é um flame? Um flame. Deis. Eiii. Matou-me. Agora tá lixado. O outro bicho está cheio de energia Ok, não dá para dar o Sky Deck E agora, volta ao Scarnory Não matou O pato matou E entrava na boca Oi? Sobrevive com um DHP Ei Vigarote Não posso queixar de resultado para já, qual é o resultado? Ok Não sei de que é que ele está a falar Talonflame, Trevenant O que é que eles têm atrás, não? Ah é, da equipa que tem estado a usar Ah, tem um Stone Fisco Aqui, a chave para ali Um Stone Fisco Um Stone Fisco Que o pato quase morto Para garantir que o pato morria Iá, não chega mais nada E perco os dois shields, não? Espetáculo Tá... Hum... Uff, está muito bom. Não passa de 14. Não, não, não. Oh, olha a bolita. Devia ter metido aqui o coço. A humildade diz que tens que usar as shields. Não, não, não. Tem que virar isto. Tuca já nos shield aí isto. Ok. Um, dois, três. Eu acho que é o primeiro. Como assim? O que é o primeiro? O que é o primeiro? O que é o primeiro? O primeiro? O segundo? O segundo? O segundo. O segundo? Um, dois, três. Ah, não! Devia ter virado aquilo. Fogo, pão. Fogo ainda é lá a dar-me na cabeça que eu tenho que usar os shields. Creio. Devia ter metido uma dicha no lão todo. Não vou fazer nada, mas pronto. Ah, passar o tempo. Já era o Pikachu. Eu vou fazer o primeiro. Vai de mal a pior. Não, está a ir bem. Olha, knocking basti. Que bom. Isto agora com o surf deve ser uma trinta. Vamos, o gajo está a adorar-te também. Mandibus, cruzes. Manda ver. Manda ver. Ai. não é só da bolha super efetiva no noto não precisa de uma bandibus que nem tem stop e aí full play ok Bastiadão com. Não te perguntes. É tipo para aceitar que não é menos. Mais ou menos isso. E aí, Focus Blast. Na doida. Na próxima dá-me-se toda a ledge. O gajo não sabe o que tem que dar a flame shot. Bananas, bananas. Oh, Ripper, o que é que tu andas a usar? Conta lá. Conta lá que é para a gente saber. Exato. O que é que vos está a levar para cima? Oh, o que é que não está a deixar a... Oh, olha uma vitribella. Assim sim. Ah. O problema é um dióxido. O que é que faz contra um dióxido, não é? Pois é... As cenas da vida. Vou ter que dar aqui. E o gajo não deu shield, velar, nesta bosta. Ok, eu tenho Rock Slide. Gostosa. Ah, agora ficas boa. O gajo não deu shield, não deu o óxido. Será que isto é vitribella de óxido e baciodão, supostamente? Então, supostamente, está mais ou menos fixo para ti. Bem-vindo ao canal. Ah, estás a fazer ultra naquela coisa manhosa. Naquela coisa manhosa. Na Fantasy Cup. O Ising Regi e a Argentina. Ok. Isto é baciazão atrás, mas já ganhei. A la playa. Mas vai dar double shield aqui. A pensar, o gajo já não tem counter de bastion, não. Vai que o gajo acredita muito nisso. Copa fantástica. É mesmo. Aquilo é uma copa fantástica, mesmo. Aquilo é lá. O gajo acredita na vitória. Não tem que acreditar sempre. Aí, deu top left. É um shit bomb, pá. Como andás a double? Aqui é mau mesmo? Está bem, mas davas os vários shit bombs. Tanto um como o outro. O gajo vai dar form, não? Olha, o nock entrave, não é que outra vez. O lanturno tem que ter medis, não? Está por fininha. Está por fininha. Mas aí não é melhor até mesmo o... O nock? O sirfete. O que é que eu dei bait? O que é que eu dei bait? Não percebo porque é que doando meus baits, meu? Sei lá, ainda é bocado que também deste um night slash na... Veja, mas o gajo não deu shield, meu. Na asa, Maril. E agora vai dar shield. Vês? Pois. É um bocado normal. Opa, estou a jogar mal com tudo. Vai chegar a mão de blast ainda por cima. Já. O gajo tem que ter uma resposta para isto. Olha o veinho. Não me digas que este é claro. Está horrível, não é? Pode usar-se paz e nesta porcaria. É, o outro é preciso ter recursos, senão. Se não, se não, se não, se não, se não, se não tivesse dado bait, tinha ganho isto. E o gajo deu uma vitória. Não, o gajo teve pena, né? O gajo da moquete. E não mata. Meu Deus. O que? Manda-se tanto físico, pô, um victírio cheio de energia. Ah é? Está bem, ok? O gajo tem shield lá tudo. O que é que me deixa? Agora me toca. Não, agora me toca outra. Então, o pássaro dele está mais rápido que o meu? Como assim? O pássaro está por foda? Double fire no Vick, sei lá. Pergunta ao homem. Sei lá, isto acho que foi por causa de um treino qualquer. E eu andava assim. Nem sei porque é que aquilo está assim. Sendo sincero, não faço ideia. Está assim desde a última vez que lhe mexi. A última vez que lhe mexi foi a... A chuchu. Ah, mas acho que foi num acabe qualquer. Ah pá, não sei. Não faço ideia. Agora o pato. Olha a minha bicha. Fodeu. É, fodeu também. É, isto aqui é tudo de gente doida mesmo. Victini com ovarito e vickriagem. Parece-me bem. Por que não? Ah, vai assim. Que é para se me enganar, dou um ovarito. Se me enganar, também vai um vickriagem. Não me distende. Desculpa. Olha uma... Amorizos. Isto tem chorme, não é? Aromatiz. Ixi. Deus. Vai me dar um... E vou mandar um ovarito mesmo no suor porto. Apesar que mandei fazer muita diferença entre um ovarito ou um vickriagem. Não se calhar é assim, não é mesmo. Não se calhar é assim, não é mesmo. Não se calhar é o shield, não acaba. Não dá o love a ninguém. Bruto! Isto é Brave Bird logo? Não, cara. É o feather dance primeiro. Era só ter dado shield. É com o vinho, não é? Dá um jeito de casar. Ih, eu garoto nem apanhei os picamons que tem link. Aqueles picamons bons. Discord e Streamer Community. Bem-vindo ao canal. Estou farto desta Great League, meu Deus. Tirei-me daqui. Então já tiram, depois passam para uma bem pior, portanto. Não, esta está horrível. Trêvias. Ih, esse caro marido. É, ela me diz chão aqui, pá. Ok, vamos fazer uma outra coisa. Obrigado. 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 Já fui me dar o ataque que é para aquele não parecer tão conche. É case da um farm dom aqui... girafarinho que chama nem sei que novo 7 é que essa porra tem não sai aqui que tipo, sei lá se calhar tem Storm ou Body Slam não sei, vota o Red, o Red é que usa isso pede normalmente em cada caso das cenas estranhas eu amo e vou, bem vindo ao canal mas a ver está desaparecido em combate é, não sei que é que fangue-se ah, brincar a brincar, ainda tirou ai Thunderbolt, meu Deus, matou o Altário está vendo que o Vitinho farm down nisto Dijer's Beast, este Dijer's Beast está com um Quick Attack o que? rapaz aqui o Vitinho e a Dijer também está manda-lhe um Psychic não está fácil não continuo o Vitinho e a Dijer o Vitinho e a Dijer não está o Vitinho e a Dijer não está não está Está bom Está muito bom Estou louco Bem-vindo ao canal Bem, que que vou me fazer Ok Ok O sangue de jogos tem poder Tem poder Tem poder Faz o satanás correr Se um milagre acontecer Que timing é horrível Que que é que está de fazer Esses timings aí Fazer o catch E o Shadow Nine Tills E o Shadow Nine Tills Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Sabia, quer insta Sabia 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 mas sil зат Mas sil zei Vans 좀 Av Deutsch Var ? Se valley E aí E aí E aí E aí E aí o que é a primeira que estou a defrontar também não tem uma gente se a mim de sair uma direita disto e não dá para ganhar e olha eu cheguei e aí e posto e aí e aí e aí e aí e aí que o que eu vou deixar cair, double shield motokap é que standard Tchau, tchau, tchau. E a tori underscore 11. Bem-vindo ao canal. Sou Isis. Bem-vindo ao canal. Estou cá, peraí que se inoctou, o quê? Opa, a vida aqui de lantoura é porque tem-se tanto físico, não é possível. Não tem médico, o quê? Agora era bom que fosse um chato ao bolo. Não. Não tem. Ok. Dejamos no chão. A por que é chão? Não vale a pena gastar silvete. Não, você vai ganhar. Um Vigarote. Medicham aprova Vigarote. Levo deixá-los para cá. Para o próximo jogo. Para o próximo jogo. Para o próximo jogo. Exato. Podes usar 4 no próximo. Será que eles 10? Lickitungas. E se andava também desaparecido. Lickitung. Não sei o que é que a gente possa ter atrás. Isso é que me assusta. Sei lá. Não havia aí uma que era Lickitung base de limão não sei quem. Sim. Mas se o gajo tem um Treppe não desistou. Vou só dar aqui um Sky. e vou meter Medicham para chamar o que é que seja. E daí não. Nidoqueen. Meu Deus. Está a ficar tenso. Muitos. Está a ficar tenso. Está aqui um tempo muito topo agora aqui. Olha aí. Já sei. Não. porra do caranguejas agindo à bocada ainda nem ficou na bola toma no peito é um é um é irresistiu não adoro o gajo viu toque apex no regi steel trocou para treve e eu troquei auto logo para panoctal será que ele pensou que o toque apex era outra coisa só pode não faz sentido nenhum porque é que o gajo ia fugir que a gente se ele ganha auto capex o pato bufou mas não lhe pode achar quando o pato bufa tu não quer saber do pato já viste isso então para quê o gajo tinha o maquel minis obsoleti bem-vindo ao canal oi e flash canhão só dá para 32 e aí já me adoro e aí e aí e aí o gajo vai largar aqui e aí 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 eu acho que não tens resposta atrás para isso e aí e aí e aí e aí Não é melhor. É só o Predemnler, então eu quero fazer o ataque de debuff. Vou tirar aqui um shield e meter aqui... Medi. Não, não é shield, eu diria. Então Quake, que se lixo a Troika. Não mata. Mata-me, quase. Ah, esse range ainda não mata. Será que vai dar shield aqui ao Weezing? O Weezing estava quase morto. Pois, mas tem quase um Avarito. Hummm. Meu Deus, a ficar mesmo na pele da pele da pele. Tão Avarito, mas... Toca a PEC sem bastidor. Oh, ele enferra a torno. Nem faço ideia, mas isto... Há de ser o bastidor ganhar. Já. Ih, ferro a torno, já não vi isso há muito tempo. Nem já. É, estes brindes não estão a... Tirar nada. Desenvolver trabalho neste Bacedon, coitado. Hummm. Bacedon está quase igual. Pá, mas também não podes trocar. Pois, troca. Troca fica agarrado. Ok. Ah, tenho que deixar o gajo... O gajo matar. Fazer como lhe der jeito. Pronto. Pronto, agora me deixam aqui. Ele não vai trocar. Ok. Pronto. Ah, 9 Tales de Boston. Ai, se caro, marido. Deixa eu ver... Ok. Eu sei, agora é que o Beto da Octal também é bom. Na Octal agora, nesta altura também... Respect Buu. Bem-vindo ao canal. J Moreira 03. Bem-vindo ao canal. Pai, vou dar double shield no Medicião. O gajo também deve estar com medo. Estão a merda. Hummm, Dragonite. Shadow Ball Mata. Já que Shadow Ball Mata. Estão a castiga... 9, Trevenant? Não. Tem só o Ampart. Ok. Já não te lembravas ou ainda não tinhas visto? O que? Ainda não tinha visto O som Jogaste que consegue ganhar Pois é, beijo, Rabetou e te admirado Correte, nesta hora Não deu a costa, não deu nada Não, não tá Ah Tava muito fácil O que a gente vai dar shield? Por acaso não estou desgustado de jogar que eu toque apex, por acaso Não apanhaste teals? Não, tais ir interessantes Ok, não deu a costa Posso dar um shield? Tiro o shield da treva, não é? Não, tais ir Camemberhouti Bem-vindo ao canal Bem-vindo ao canal Ok, então Bem, me deixa aqui no vídeo. Ah, aqui toma, não tá bom. Já deu dois shields para Nine Tails. Para Alderson. Confiança. Tenho que confiar nela, né? Um weatherball quase deve matar o pato, meu Deus. Com certeza. Não matou, mas também deixou o pato, coitado. O pato é muito frágil. Pode quase ser com os cuidados intensivos. Para depois daquela esfera climática. Se comemos. Mara Romano. Bem-vindo ao canal. Boa lita. Vai levar um Brave, pá. O Brave pato. O gás respeita o Brave. Ah, claro, né? Também estava a dar só o gás. E vai dar aqui double shield. Corajoso. Não. Agora é que bufou o rei do pato. Podia ter bufado mais shield. Hã? O rei do Discord caiu. Já meti de pé. Já meti. Já meti de pé. Já meti de pé. Não sei. Pelo andar da carruagem. Acho que o Dragonair ganha isto. Acho que isto não foi a melhor escolha também. Mas... Também já estou com uma outra. Não sabia o que é que ia de pôr num Grimer à lua. E ainda a cima é o Krantz da Defensfeld, credo. Os Poison Japs só estão a arder. Acho que vou deixar cair aqui. Deixas cair aqui o Form Cool. De Form não. Mandar um membrane. Deixas cair. Não aguento a combate de shots. Deixas cair. Não. Não. Tch. Uff. Isto já dá o Dragoneiro, estás chato que se farte. Olha, o Rando Griggs é fixe. O Teirocton. E? É fixe para o Noctowl. Ok. Agora faz-nos isso tudo. Não diz! Mas valia farmar-se tudo. Ah! Não sei o que é que ele tem atrás, mas valia farmar-se tudo. É o Dragoneiro Shadow. Então? Aqui também é a Dragoneiro Shadow. Esta já nem me lembro do resto da equipa, mas era a Dragoneiro Shadow. Ai, Grimer. Aquele valor. Ok. Aparentemente era a equipa deste. Isto é Noctowl. Eu ia ao pensar que tinha sido para aí alguma equipa de streamer. É a questão aí, ó. Oh, Dragonite. Não, isto teve alguém a andar aí. Alguém teve a andar aí, pai, com dragõezinhos. É bom para mim o que tem mesmo. Alien Gathering. Bem-vindo ao canal. Bem, eu vou chilar aqui, anyway. Vou dar aqui um Prime. O que é que achou do Prime? Deixa eu passar e vou dar fórmula. Ó, viu? Já nem matou. Uá, resistiu. Dragonite Shadow e resistiu. Como assim? Este gajo não está a me enganar. Só resta até trevo na tetraza e a chapéu. O Dragonite ganha sempre e bem-jogado pelo gajo. De certeza, o Dragonite ganha sempre. Merda. E ainda vou levar com Dragoncloth? Querete? Acabou. Misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Bem-vindo ao canal. Misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Ele sabia que a gente estava cá, vê-la. Vá? Misericórdia de mim. Vamos lá? A meia-da-volta é Sun-slash. Sim, também tá bom. Ao menos ainda vai a tempo. Bem-vindo ao canal. Pelo menos não viste as misérias que passaram por aqui. Sim, também, né? Não perdeu muito. Quarta-feira que as convites doou? Vou já correr fazer raids. Tá, eu também. Eu já, já a seguir decorei. Descobris de coins na lua. Podes mandar uns quantos coins também. Para mim também. A minha conta está sempre desnivel a receber. Não, quase não sai. Sou em nível bom para o lixo. Não, não. Tão bom. Então o gajo não sai daqui. Deve ter trevinos atrás. Não, é para ele ficar com a master? Não sei. Isso não sai de note. Homem. Oh cara! Azul Double Shield.. Que aranha! Abril o teu presente. Vou usá-lo aqui é que para quê? Recursos? Tens que usar, vou chegar aos 500 mil. Aos 500 que é? 500 mil. Ah, tá. Irson Vini, bem-vindo ao canal. Como assim, o gajo que tens o marido que era que não estou a perceber nada disso. Isso. Mas por acaso tem que começar a usá-lo aqui, é que já te lembro. Convém, não é? Olhe aos 50. Aos 50? Então. 60. Nos 50 já estás. Tens que fazer 2,50, 3,50, 10,50. Ah, isso. Aí o gajo já dá ver isso nos ginásios, já apareceu. Não, é porque... É. Ah, dá-me um candido, não, não. Porque eu tenho 27 Lucky Eggs, meu. Tenho muitos jogos sem fazer nada. Não. Fuck, isso ainda não está a ouro. Já devia estar a ouro. Não. Eu só deixo neste... Eu só deixo pokémonos no ginásio se tiver vaga. Se não, não deixo ginásios abaixo. Eu já não tenho pokémonos. Aqui nos ginásios da minha porta há séculos. Fuck, eu tenho que ir ainda a Goldarys, se ainda não consegui. Há séculos que eu não meto a origem pokémon. Fuck, mete a minha. Que a minha precisa. Uhum. Mete falta quantos certes? Sei lá, eu nem faço ideia. O que é que se está a passar aqui agora? Estou a fazer. Vai-se fazendo. Grande búfalo. Tem o mesmo gás que eu estou aqui a ginásio abaixo. Tem um búfalo. Já não é preciso dizer mais nada. Fuck, eu também tenho. Eu não fiz nada. Então, trocas. Várias trocas. Igual trocas. E falei nisso, nem fiz aquilo do novo pokémon. Foco, preciso de sacar aquela cena por causa da lur de ouro. Precisava da lur de ouro. Precisava da lur de gelo. E nem a de gelo. Adoro, Foco. O búfalo lá. Tem que ver se ainda vou fazer isso. Deixa eu ver se tem algum. Olha, também tem. Ah, então roxinha. O que é que a nossa fazia? Trocas. Trocas. Igual trocas. Grandes trocas que andaram para aí acontecer. Se eu tivesse mais fiel do homem. Se tivesse mandando um Psyc. Las Vegas 2023, pois foi. Vê lá. Por causa disso nem pinei o presente. Falar. Beleza. Eu vou pinar por aqui. Pinar o Mickey Boy? Vai supinar o Mickey Boy? Pinar. Ok. Ust. Então, uma hora. Só um cara. quarta-feira eu disse que vai subir na quarta-feira é que ele se chama é bufalado não é é bufalongo eu acho que é bufalongo e moscas mortas gg tá bom grandes contas são trocas eu já estava a dizer que vai buscá-lo e são trocas e baldrocas e um selo de joivo na boca E aí E aí e interagir amanhã temos que interagir amanhã e não faltam três dias E aí e quando é que ouve amanhã eu acho que eu acho que era dia oito não é amanhã amanhã é dia seis e vai ser aquilo do e da duas vezes a amizade durante o evento é espetáculo é muito bom é um espetáculo é muito bom é um espetáculo e aí e aí o fogo de gás da linha tem que poderá ser enganado e mandado para a minha conta e não manda e e aí e este vai alano sempre Opa, eu preciso de... Buddies. Queiram os dois ao mesmo tempo, ruim. Buddy 4. É para isto. Há de ser um dia. Só não sabe é quando. Enquanto não sei. Pelo menos os três coraçãozinhos tem que fazer em cada um ainda. Se não, nunca mais lá chego, nunca mais tenho os giraxes. Emanuel Souza QM, bem-vindo ao canal. Também, ainda não acabaste de apanhar os pokémons precisas para os giraxes. Força, faltam 15. Amanhã acabo. Eu não andei na rua a fazer um evento hoje. Humano? Quanto é que falta para este? 25. Este está perto. O Vino. O Vino Azor. Ah, o YouTube está quase a best buddy já. Está ao final. Está quase. Ainda falta quase. E aliás, hoje vai ser o meu primeiro best buddy. Vamos ter um milagre em live. Vai ser já o próximo, acho eu. O que é que um gajo faz por causa de uns giraxes? Então vais fazer finalmente a medalha? Vais completar finalmente a medalha? Como é que pode? Ah, este gajo está chato. Ah, este gajo está chato. Vamos lá fazer o primeiro best buddy. Tchiii, incrível. Já dá para preencher a medalha finalmente? Agora o jogo vai travar e vai dizer que não. Ai, não dá nada. Dá. Quatro corações para fazer um best buddy. Ainda? Ainda vai ser o meu YouTube primeiro? Não, vai ser o meu Xundo. O meu Xundo não, o meu... Como é que se chama este abraço? O Xundo? O Xundo? Então o Xundo não é Shiny 100%? 100. Ah, o Xundo? Ah, sei lá. Não vou dizer qual que é. Xundo 100%. Pronto, já cheguei ao limite. Finalmente. Ai, está aqui a Pikachu, meu Deus. Encapanhado. E vou dar a nanas. Bem, falta um coração para um primeiro best buddy. Vamos lá fazer o quê? Nada. Luta? Parece que remete. Luta contra... Ou queres lutar contra mim? Luta contra mim? O que é para subires comigo? Fogo. Estão a ver, pessoal, como é que ele é? Como é que é lutar contra mim? Um feito inédito. Falta de respeito. Não, depois dessa já podes finalmente assumir que a conta vai ter essa medalha. Finalmente, não é? Vai ter a medalha, mas não a platina. É pá, pronto, está bem, mas vai ter? Eu faço os 10, não faço mais nenhum. Até ser obrigado a voltar a fazer só. Próxima quest. 30 best buddies e tudo fogo. Não. Outra vez. No mínimo 10 de 400 despesca remete. Eu também estou a falar, mas eu também não tenho assim quase nenhum, portanto. Estou a falar muito de Borlo. Porque eu tenho... deixa lá ver então... Tenho 24. Podias me emprestar alguns? A vontade. Eu estou a falar que eu tenho 24. 24 é o que é quase nada. Ah, eu esqueço-me Bueda Vítos. E a Bueda Vítos sem ajudar a nada. Porque o Poké Watt só por si. Olha aí... é Tinny. Não, é Shining. É Tinny já não é mau. é Giratini pronto, está feito está feito por hoje quarta-feira há mais ficou registado temos Legend Puts consegui um Best Party já, já, já dá para tirar as points se queriam e meter isso nos Achievements por favor isso é um Achievement para ti é? não pronto, já, podes ir para o lixo nunca mais te uso, tá? já transfere o gajo então não fiz nada sim senhora não é que ele nunca mais anda a badir de certeza, não preciso de canis, não preciso de nada e aí, fogo, tu também, anda a falta de respeito com o Pokémon tem que ir a turquia buscar Puffins um caminhão deles toma, a parte não falta um cento e tal corações eu faço três corações troco e fico só com os três corações por isso por isso três corações oito quantos é que estes faltam? ai meu Deus está quase então quando vier o tour do próximo ano é que eu vou acabar o giracho ah, assim, assim podes já aguardar para o próximo então, vai para isto este falta quatro opa, sai onde é que faltam neste? este faltam onze setenta e três setenta e três setenta e três setenta e três um o as corações já não está mal para o grão este faltam cento e vinte e quatro mais perto oi 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 só tem mais perto lá chegar é mais perto mais perto e portanto é para esquecer essa medalha tá mesmo é para esquecer o próximo ano já tenho o giras já já tens próximo ano já e eles pois oferecem-te tipo os restos dos que falta a percaria de coisa vai lá e eles não me terem nada com esse treino credo que esse treino é só tipo corte-me os pulsos e 410 meu Deus e se fosse a verde e a seguida badi 3 já tenho estes e é o que 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 é o disc em underscore difícil bem-vindo o canal desse género vai estar difícil é o que é feito a quarta-feira mais devemos aí bater mais portanto para ver se corre melhor e hoje correu muito mal boa ajuda-te aqui tudo bem chegaste no final e é sua tempo da despedida não é a quarta-feira mais e se a gente não tiver vivos até lá o fogo que era vir a boca lá para o lado o pai eu acho que dá mas a cena é que eu preciso também para a medalha do esse treino e acho que esse treino tens de completar isso não não dá e como é que está o tal sei lá também 50 por cento e 50 por cento deve estar a volta de 50 por cento é péssimo e por acaso nem sei como é que tá o meu mas deve estar o rio e aí eu também tenho que fazer as coisas da badi e dá mas as estrenas tens que levar até ao fim aí tá bom e vai para isso treinar e sim daqui a nada aparece outra coisa que tem que ter não sei quantas vezes 500 500 não sei que nem estranhas de o fogo mais um tem muitas quantas e essa medalha mais fácil na grega para ser lá qual é mais fácil que ele é só boring e e aí eu acho que eu tenho era a maior parte delas foi no princípio para ganhar a assinou stones e aí tem quatrocentas e um e na depressão mesmo tá já dá a telemóvel ao puto e a lutar qual puto e isso dá para finge só para mim não é quem eu e aí tenho 69 windows mesmo desculpa lá tá 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 perfeito a partir do momento em que tenho 69 faz um pequeno e faz um pequeno e faz um peito não é bom não é lá vai ele mostrar os sonhos e aí e agora